Quem evolui aqui atrás de mim é a sinfônica do samba que vai tomando a Marquês de Sapucaí no ensaio técnico do Império Serrano. Dona Ivone Lara, com tanta história no samba, agora sendo homenageada pela sua escola, pelo Império Serrano. É uma emoção imensa, né? A emoção é muito grande. Não tenho palavras para elogiar mais a escola. Estou muito feliz de ver a minha escola aqui inteira e com os componentes tomando parto totalmente no desfile de... Emoção maior do que hoje, só no dia do desfile mesmo. Se Deus quiser. Agora no dia, se Deus quiser, eu pretendo vir desfilando mesmo. Com o Império Serrano campeão. Com o campeão. Opa! Por favor! Estou cansado de dizer isso, mas eu já pedi desculpa, compreendeu? Porque eu tenho certeza que ele veio lá para as cabeças. Você não tem que pedir desculpa, essa é a fé da senhora, a fé de todo imperiano. Se é a Dona Ivone Lara. Alex e Rafaela, qual é a emoção desse momento aqui, que é praticamente o dia mais importante depois do dia do desfile, né? É, com certeza. A gente tem os ensaios técnicos como a preparação para o desfile. Então, eu acho que pequenas falhas hoje são permitidas para a gente fazer o possível, para que dê tudo certo. Porque no dia do desfile não tem como repetir. Você acredita que haja um impacto na acústica pelas obras? Com certeza, com certeza. Hoje é tudo uma novidade. Domingo foi a Betiocruz que esteve aqui, não deu para mim vir, para saber. Hoje é tudo novo. Mas com certeza, esse novo lado, aberto, o som se espalha muito. Então, hoje, é bom. Hoje, nós podemos errar. Na realidade, hoje, para mim, é ensaio que eu estou mais preocupado se tiver algum tipo de erro, né? Do que mesmo aquela coisa... Hoje, vamos deixar rolar. E se Deus quiser, o São Jorge Guerreiro está ao nosso lado. Flávia Piana, rainha de bateria do Império Serrano. Flávia, a sua estreia aqui na Sapucaí hoje? É a minha estreia. É a primeira vez que eu vi isso na Sapucaí. A emoção está a mil. Está arrepiada? Está tremendo? Demais. E modéstia à parte, eu estou com a sinfônica, né? Não é brincadeira essa bateria. É uma loucura. Não acostuma nunca. A emoção vai ser sempre como se fosse a primeira vez. Esse público também é uma coisa fora de série, né? Você está recebendo um carinho. Está surpresa com esse carinho desse público? Olha, eu estou super surpresa mesmo pela aceitação, sabe? Um carinho grande mesmo. Então, como sempre, o Carioca está me recebendo de braços abertos, junto com a sinfônica agora. Eu estou muito orgulhosa, porque realmente eles estão me dedicando muito. E eu amo essa bateria. Então, é só o coração. Agora vai embora. A sacerdote é a Flávia Piana, rainha de bateria do Império Serrano. Flávia, aqui um presentinho do Mais Carnaval, para você brilhar ainda mais no verão. Obrigada. Flávia, aqui um presentinho do Mais Carnaval, para você brilhar, 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 para você br